O Agro Batista agora tem o prazer de apresentar o belíssimo putro, com muita estrutura e pelagem diferenciada, Apolo Diamond Toro. Apolo Diamond Toro, um jovem filho do grande New Apollo Verde, de pelagem bio e estrutura diferenciada. O seu pai, New Apollo Verde, um garanhão que infelizmente nos deixou precocemente, deixando uma grande qualidade nos filhos. New Apollo Verde, que é um filho direto do Apollo VM, tem mãe Strick 6. New Apollo Verde, garanhão que era condominiado entre o Ara Santa Terezinha e Ara Gil Gonçalves, que unidos produziram grandes filhos desse grande garanhão. Há exemplos do super campeão New Chief Diego, da grande campeã e doadora Fanny Apollo, da New Princesa, Logan Apollo, Cat Apollo e muito mais. Na linha materna, o jovem putro, Apolo Diamond Toro, é filho de uma genética consagradíssima, onde sua mãe é filha do grande campeão Santos Baisana. Santos Baisana, campeão de laço e também campeão em vaquejada. Além de grande produtor de vaquejada, pai de grandes craques como Sandy Cracker, Ciroc Apollo, Santos Eternal, Santos Storm San. E na linha materna, encontramos mais uma vez a linhagem de Santos Storm Pepe, através de sua segunda mãe, a Ebony Sweet Pepe. Tchau, tchau.